Em março, os investidores estrangeiros voltaram a apostar na retomada da economia brasileira. É o que aponta um levantamento divulgado pelo Banco Central. De acordo com os dados, o mês registrou a entrada de mais de 5 bilhões de dólares em investimento direto no país. Desse total, 3 bilhões e 100 milhões de dólares foram investidos em participação de capital, ou seja, na compra de ações de empresas. Com o resultado de março, o primeiro trimestre somou quase 17 bilhões de dólares em investimento externo no Brasil, o que supera os 13 bilhões do mesmo período do ano passado.